Música Vamos lá galera, mais um vídeo de troféu aqui em Shadow of War E dessa vez é o troféu sangue do sangue E o que a gente precisa fazer para desbloquear esse troféu? A gente precisa chegar aqui no menu exército e procurar irmãos de sangue Como é que a gente vai saber se o cara é irmão de sangue? Vai ter essa linha e vai estar escrito ali, irmão de sangue O que você precisa fazer? Você precisa recrutar um desses irmãos e fazer ele matar o irmão de sangue dele Então a gente vai pegar aqui e vai pressionar comandar E aí a gente vai mandar matar A gente confirmou a missão Agora vamos lá ver a execução dessa missão Então galera, a gente tem que se assegurar Que o nosso aliado vai matar o irmão dele Você pode ajudar Mas você não deve matar o irmão Tem que ser o nosso aliado que tem que dar o último hit Vamos ver se o troféu vai pipocar O senhor brilhante está me forçando a te matar Meu irmão de sangue Eu mato Mas é melhor ele lembrar disso da próxima vez que se sentir generoso Você só liga para a sua própria pele Bom, eu vou arrancar ela tira por tira É hora de morrer devagar Mas vai ser bem devagar mesmo Não consigo Não hits aqui nele Como ouso interromper esse ritual Vou arrancar a pele dos seus ossos Ah, estou preso Toma certo, os monstros estão famintas Alguém está com raiva E é isso aí galera O troféu pipocou Bem tranquilo Lembra de ficar interrogando os carinhas verde Para você ficar descobrindo quem é irmão de quem E aí chegou nessa configuração ali É só deixar o seu aliado matar o irmão É bom também você garantir que o seu aliado é mais forte que o irmão dele Isso vai ajudar Mas troféu bem tranquilo Boa sorte para quem for platinar e fazer 100% Fui E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma